Ministro, Presidência, Conselho e Ministro, Hato ou Intervenção, Conabá Timor-Leste em recuperação com a pandemia Covid-19 e o Fórum Ásia-Pacífico Badala-Sanulo. Ministro, Presidência, Conselho, Ministros, Fidelis, Manuel Leite e Magalhães, representam o Governo Timor-Leste e participam ao Fórum Ásia-Pacífico Badala-Sanulo com um desenvolvimento sustentável. O Fórum Ásia-Pacífico Badala-Sanulo organiza a Rússia-Comissão Econômica no Social-Nações Unidas, Badala-Sanulo-Pacífico e a Salão United Nations Conference Center, Bangkok, Tailândia. E o Fórum, Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Hato ou Intervenção, com a recuperação russa da pandemia Covid-19. Na estratégia, o Fórum Ásia-Pacífico Badala-Sanulo utiliza o desafio que o Timor-Leste enfrenta. A preocupação principal é para o país-membro do Sírio-Russado, Nações Unidas, mas a Rússia-America, cada país, o Hato, o Sírio-Niniano, a progresso, onde atingi o objetivo de desenvolvimento sustentável. O governante me informa, Timor-Leste Mós, se isso é um panelista de atualização no processo de review voluntário nacional, atingimento, organização e desenvolvimento sustentável na Timor-Leste, precisa do investimento para a EMA, aumenta a data de uso no selo que dá. Cira convida a Ita, a nessa panelista, a ridiculia, com a lição em Cira, no processo Cira, no tema que está ralou a review voluntário nacional para atingimento, organização, objetivo, perdão, para atingimento para o objetivo de desenvolvimento sustentável, local de S. Ita-Sei tem que, em vez de lição, em desenvolvimento para a EMA, o Ita-Mós tem que aumentar lição, aumenta lição, e tem que aumentar lição, e tem que aumentar lição, e tem que aumentar uso para a data Cira. Fórum Ásia-Pacífica Organização de Desenvolvimento Sustentável, Né participa o seu país regional, Nações Unidas, Rússia, Estados Unidos, América, Rússia, no país ou se Ilha Pacífica, Cira, Macanilson, China, Austrália, Timor-Leste e Norte e Lutã. Húsi Bangkok, Tailândia, Alexandre dos Santos, RTT Ali.